Meninas, vim aqui demonstrar que eu acabei de ser maquiada Vim mostrar pra vocês, olha que top Primeira vez na vida com cílios puxiços Maquiagem feita pelo meu brother Alexandre Rakan Vem cá pra elas te conhecerem Sou meu Então, ele totalmente que improvisou Porque não ia ser eu que ia ser maquiada Mas, como um todo profissional adora um desafio Tá aí a maquiagem Quem quiser, damos aula E ele atende também Acabou de soltar o negocinho aqui É possível ficar linda Olha aqui, maquiagem Quando vocês veem aquela pele de pêssego Lembrem que existe o pêssego Aqui, olha o rostinho lá em cima Olha o que acontece